Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês, como vocês viram aqui no título do vídeo é a tag Melhores de 2013, que a Gi, do canal Giupi, criou uns anos atrás eu lembro que eu assistia sempre essa tag dela e hoje eu vou responder pra vocês, tá? Eu tô assim, impressionada com a rapidez que o ano passou, eu acho que quanto mais cheio é o ano quanto mais coisa você faz no ano, mais ele passa rápido então esse ano foi de muito trabalho, graças a Deus, foi de muito trabalho, muitas amizades, muitas conquistas então ele passou super rápido e eu acho que 2014 vai passar mais rápido ainda eu espero que seja um ano muito bom pra todos nós então hoje eu vou responder pra vocês essa tag, tá? que é os melhores produtos do ano, que eu mais gostei durante o ano, que eu mais usei durante o ano então vamos lá começar 1. Melhor hidratante facial e corporal com certeza foi o hidratante facial da Neo Essence da Eudora, eu sempre mostro ele aqui pra vocês ele é um fluido hidratante ultra leve, ele tem proteção solar e ele é pra peles oleosas só que ele hidrata a pele, mesmo a pele sendo oleosa, mesmo ele sendo leve, ele hidrata bastante e assim, eu uso ele em clientes também, antes de fazer maquiagem eu gosto de usar ele porque ele deixa a pele super macia, hidratada e recebe super bem a maquiagem então é um produto que eu adoro melhor hidratante corporal, eu usei muito esse ano esses hidratantes corporais da Eudora que são esses que tem listrinha, que é a listrinha colorida, é tipo um gel e a listrinha branquinha, mais esbranquiçada é um creme, então ele é um hidratante que não deixa a pele melecada, ele é super gostoso e também da Victoria's Secret, que ele não hidrata tanto a pele, mas ele deixa um cheirinho super gostoso e ele não é melequento, pelo menos eu não acho melequento, então eu trouxe um aqui só pra ilustrar mas eu gosto de vários cheirinhos pergunta 2 essa pergunta 2 eu vou ficar até com vergonha de responder pra vocês, mas enfim melhor protetor solar eu não tenho um protetor solar que eu fale, ai eu adoro e tal eu uso protetor só que eu odeio usar protetor solar porque agora eu comprei um, vai chegar que é aquele da Biorec que todo mundo elogia que é um protetor mais leve pra pele oleosa, que ele fica sequinho e tal, mas eu odeio esses protetores porque esses protetores que a gente encontra tipo Avon, Natura porque deixa minha pele muito melecada e eu odeio ficar com a pele melecada principalmente do rosto como eu tenho pele mista a pele fica meio brilhante fica meio estranha então eu odeio e eu não tenho nenhum favorito vamos ver se ano que vem isso muda, né? pergunta 3 melhor base, melhor corretivo? bom, uma base que eu nem acho acho que nem precisaria eu falar muito dela pra vocês porque eu falei dela o ano inteiro pra vocês é a base da Eudora a Skin Perfection que ela é uma base super boa ela cobre bem as imperfeições ela não acumula ela não transfere tanto é uma pele ótima eu amo a pele ela é uma base ótima pra peles maduras pra peles oleosas e até pra peles secas ela é boa se você passar um hidratante antes mas ela é uma ótima pedida e corretivo também foi o Impecable Cover da Eudora ele cobre muito bem as imperfeições ele é bem primoso ele não acumula assim na dobrinha do olho sabe? na olheira e ele é ótimo esse aqui acho que é o meu terceiro quarto tubinho porque eu adoro ele e assim agora no final do ano eu me dei alguns presentinhos de maquiagem porque eu fiquei quase o ano inteiro sem comprar muita maquiagem eu comprei mais maquiagem pro meu kit de maquiadora né? porque eu faço maquiagem em salão e tal em casa então eu evitei comprar coisas assim superfluos pra mim e comprei coisas pro meu kit que eu uso muito que produtos que eu tive que repor que acabaram eu precisei comprar outros mas no final do ano eu me dei alguns presentinhos então eu vou citar aqui eu vou roubar um pouquinho vou indicar duas bases né? que é a da Eudora e vou falar também da Matchmaster a Matchmaster é a minha preferida do final do ano e ela é assim uma base que eu acho que foi lançada há uns dois anos mas eu comprei só agora ela é uma base pra peles oleosas porque ela fica bem sequinha no rosto ela gruda no rosto e assim mesmo eu que tenho a zona T oleosa e tal pele mista eu tenho que passar um hidratante antes porque senão ela craquela ela fica meio seca na minha pele eu já percebi isso mas é aquela base que você pode tomar chuva com ela você pode suar você pode e ela vai estar ali intacta sabe? porque ela gruda mesmo no rosto então ela é muito boa a minha cor da Matchmaster é a 1.5 ela é aquela base que se adapta ao seu tom de pele então é bem legal pra quem vai comprar pela internet e um outro corretivo também que eu comprei junto com a base da MAC é o Pro Longwear que assim é aquele corretivo maravilhoso que muita gente adora e eu também entrei pro time eu já tinha tido a oportunidade de comprar esse corretivo quando assim que ele lançou eu tava em Buenos Aires e eu pude comprar ele mas eu não comprei ele porque eu não gostei do pump dele na hora e eu passei assim na minha mão saiu muito produto no free shop então eu não comprei ele mas aí depois eu me arrependi e acabei comprando esse ano e a minha cor é NC20 ele é muito bom ele não craquela aqui ele cobre muito bem e ele é bem cremosinho também 4 melhor primer facial e de sombras o melhor primer facial do ano de 2013 e com certeza vai esse da Eudora que é o Perfect Face ele foi lançado agora no segundo semestre do ano mas gente ele é ótimo ele é ótimo ele é ótimo ele deixa assim a pele super aveludada eu espero que o foco esteja certinho vou chegar um pouquinho pra frente bom ele deixa a pele super aveludada ele deixa assim um aspecto bem de veludo a pele bem macia e ele fica ele disfarça os poros dilatados é ótimo ele ganhou de todos os outros primers que eu já usei então ele foi o meu preferido do ano e primer pra sombras com certeza foi o jumbo da NYX o milk o branquinho ele é aquele lápis que é bem esbranquiçado eu usei ele praticamente em todas as maquiagens em cliente e maquiagens assim mais elaboradas que eu tinha que fazer em mim eu usei ele 5 melhor marca de sombras ou paleta gente eu vou ter que citar uma marca que muita gente citou nessa tag que é Urban Decay eu fui conhecer a Urban Decay acho que ano passado e essa paleta aqui entrou pro meu favorito de 2012 e vai entrar pro meus favoritos de 2013 porque as sombras da Urban Decay são super pigmentadas e são super macias e com essa onda de sombra neutra né de paleta naked foi um sucesso total e esse ano eu ganhei de natal do meu noivo a Device que é maravilhosa também eu ainda não usei ela mas eu tô doida pra usar e também eu comprei recentemente a Naked Basics que é essa pequenininha e ele é ótimo nossa as sombras são super pigmentadas são macias então com certeza foi a Urban Decay melhor sombra melhor paleta de 2013 6 melhor delineador melhor lápis com certeza o melhor lápis do ano pra mim que eu uso assim gente todos os produtos que eu falo aqui pra vocês eu uso muito em clientes porque são produtos que eu gosto que eu sei da qualidade então eu sempre uso em clientes eu vou ficar meio repetitiva de falar isso ai eu uso em mim uso em clientes e adoro mas foi o lápis da Avon Mega Impact que ele é super preto super macio e delineador apesar de eu gostar muito de delineador em gel eu usei muito esse da Eudora esse ano que é o Royal Liner ele tem a ponta bem fininha ele é um delineador líquido e ele fica super pretinho fica ótimo eu adoro ele melhor máscara a melhor máscara desse ano pra mim com certeza foi a The Falsies que ela tem essa esse aplicadorzinho curvado ela é ótima ela curva bem o cílio dá um volume fica incrível o cílio assim pro dia a dia e tal até pra noite se você passar mais camadas ela fica bem legal também melhor blush bronzer pó iluminador bom eu roubei um pouquinho porque eu vou mostrar dois bronzers pra vocês tá um é esse da Eudora que eu sempre uso em vídeo eu adoro ele ele tem duas cores gente eu tô olhando ali porque eu tô preocupadíssima com esse foco não sei se tá focando ali enfim eu espero que esteja focando aí pra vocês é esse esse bronzer da Eudora que tem um mais escuro e um mais claro foi um favorito esse aqui também da NYX que ele é incrível tem uma cor linda e olha que fofura ele é muito fofo que é o Eleopard Gets a Tan da NYX e eu costumo usar o bronzer também como blush então normalmente quando eu tô usando bronzer eu não uso blush e o iluminador e o iluminador com certeza foi da Duda Molinos esse aqui lindo, lindo, lindo que eu usei o ano inteiro pergunta 9 melhor batom gloss de Balmy bom de Balmy eu gosto muito do Carmex que é aquele aí ele tem um cheirinho super gostoso eu tenho esse de potinho que vem assim olha e tem o de bisnaguinha também que parece gloss eu adoro todos eles adoro o cheirinho adoro ele recupera muito o lábio mesmo quando você tá com algum cortezinho assim algum rachadinho no lábio ele recupera incrível gloss eu não uso tanto vou confessar pra vocês mas se fosse pra eu escolher um gloss assim que eu ache lindo e tal eu escolheria esse aqui da Victoria's Secrets que é o Slice of Heaven que ele fica lindo em qualquer por cima de qualquer tom de batom sabe ele fica muito bonito ele tem uns brilhinhos mais puxado pro rosa dourado assim só que ele é meio grudento eu não gosto muito de gloss porque gloss normalmente é um pouquinho grudento mas o cheiro dele gente nossa isso é maravilhoso e de batom eu acho que não é novidade pra ninguém que foi os vermelhos né que eu mais usei esse ano que foi o Red Kiss da Eudora e seu irmão mais velho Ruby Woo agora no final do ano saiu o Hi Hi Who que também é maravilhoso mas eu não pus nos meus favoritos porque eu não usei muito ele ainda então esses dois foram os meus favoritos do ano todo melhor produto para cabelo gente com certeza o produto que mais me salvou mas que não necessariamente é pra cabelo foi o óleo de coco o óleo de coco foi meu parceiro do ano inteiro foi o meu salvador do ano inteiro e também vou citar aqui o G Gelatina e o Redutor de Volume ambos da Capsulin que foram uma descoberta muito feliz pra mim esse ano então são esses de cabelo melhor perfume eu gosto muito de perfume vocês já sabem né já tem vários vídeos aqui falando de perfume mas esse ano uma descoberta ele não é um perfume novo ele é um perfume bem antigo no mercado mas só esse ano que eu comprei ele é o Fantasy da Britney e ai gente esse perfume é maravilhoso eu adoro ele ele é um perfume assim bem pop bem popular bem doce então não é um perfume chique fino mas nossa foi meu preferido do ano melhor esmalte melhor esmalte eu vou citar esmalte preto porque foi praticamente só o que eu usei esse ano eu adoro unha escura então e minhas unhas elas estão bem curtinhas porque pra fazer maquiagem dos outros eu tenho que manter a minha unha curtinha né senão eu acabo machucando as pessoas não é muito profissional então eu mantive elas mais curtinhas e com esmalte preto melhor demaquilante com certeza foi o da Eudora que é o The MAC Divina esse aqui roxinho e transparente aí você chacoalha e ele tira muito bem maquiagem rímel a prova d'água delineador tudo base ele tira muito bem a maquiagem melhor esfoliante tônico esfoliante eu vou citar dois eu sempre gostei desse aqui da Avon que é o creme esfoliante facial de limpeza profunda da Clear Skin gente esse esfoliante é ótimo porque ele tem as pedrinhas assim areia bem grossa bem grandinha e eu gosto por causa disso ele limpa bem a pele e um outro foi a máscara facial purificante da Native Spa argiloterapia que é um esfoliante e uma máscara junto de argila ela é ótima também e tônico com certeza foi o da Eudora que eu mostro sempre aqui pra vocês também 15 melhor blog do ano e por que gente eu conheci muitos blogs esse ano eu segui muitos blogs esse ano mas teve um que eu entro assim quase todo dia praticamente eu acompanho no Face que é o Pausa pra Feminices eu adoro aquele blog adoro as maquiagens que a Bruna faz acho incríveis as resenhas as fotos tudo que ela faz eu adoro então foi o Pausa pra Feminices 16 a Guru do ano gente eu segui muita gente esse ano e eu não consigo escolher uma só então eu não sei são várias tem várias meninas que eu conheci esse ano no Youtube e eu não tô me lembrando de nenhuma em especial que se destacou assim sozinha sabe eu segui muita gente então eu não vou conseguir responder essa pergunta 17 música do ano música do ano é difícil porque eu ouço várias músicas mas uma que eu achei incrível foi a que o Dom Paulino Lima cantou no primeiro dia do The Voice nas audições às cegas ainda gente eu assisto aquele vídeo assim quase todos os dias eu adoro aquela música e eu vou deixar aqui pra vocês embaixo pra vocês verem acho que chama Get It On é um blues um jazz então nossa aquela música é incrível eu acho linda acontecimento do ano bom eu fiquei noiva esse ano e foi super nossa eu não tenho nem o que falar assim eu namoro há seis anos já e esse ano a gente ficou noivo e foi super especial pra mim foi super especial pro Rodrigo pra minha família pros meus sogros veio todo mundo a gente fez uma festa gostosa sabe um churrasco e todo mundo adorou foi muito gostoso arrependimento arrependimento do ano 19 arrependimento do ano eu não tive nenhum arrependimento nada que me marcou assim esse ano de arrependimento e 20 frases do ano eu acho que eu falei essa frase ano passado também mas você é responsável por tudo aquilo que cativas eu acho que a gente tem que parar de colocar a culpa nos outros sabe tanto positivamente quanto negativamente você tem que assumir os seus atos você tem que chamar a responsabilidade pra você se você conquista certas coisas é pelo seu esforço se você não conquista talvez seja porque você não se esforçou tanto talvez eu falo talvez porque né às vezes a gente não consegue alcançar aquilo que a gente queria mesmo e eu acho que essa frase tem tudo a ver sabe se você quer vai atrás se você não quer deixa pra lá então você é responsável por tudo aquilo que cativas é a minha frase do ano bom gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu adorei fazer eu adoro fazer vídeos de favoritos essa maquiagem que eu tô é a maquiagem que eu fiz pro Réveillon um tutorial pro Réveillon pra vocês eu não sei se vai antes ou depois desse vídeo mas eu fiz luzes também meu cabelo tá um pouquinho mais loiro e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu adorei responder quem quiser responder fique à vontade eu vou deixar as perguntas lá no blog é só ir lá e vai ter também todos os produtos listados fotos dos produtos eu desejo que 2014 seja o ano de muitas realizações pra todo mundo pra mim pra você pra sua mãe pro seu pai pra todo mundo que tá me assistindo vai ser um ano maravilhoso com certeza um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho tchau